Oh my God! Salve, naguileiros de plantão! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Se você ainda não é inscrito, já clica aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus, mais conhecido como Grego. E hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês explicando um pouco melhor a respeito do controlador de calor. O controlador de calor, pra quem não sabe, é essa panelinha que vocês estão vendo aqui, né? Que vem com essa tampinha aqui e tudo mais. E a galera me pediu nos comentários bastante, Grego, faça um vídeo falando de controlador de calor. E é isso que eu vou fazer aqui hoje, beleza? Então, vem comigo e vambora! Vamos lá, galera! O que seria o controlador de calor? Vou pegar aqui pra vocês, tá? Ai, 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 ai... Ah, droga, brincadeira. Já esfriei, não só dá um cabaço assim. Tá? Como é que ele funciona? Isso aqui é um controlador de calor, tá? Esse aqui é um controlador de calor da Banyhai, tá? Tem um controlador de calor da Kalud, da Halalud, Flurnace, Atomic, enfim. Todos eles variam em torno de 70 reais, tá? Com 70 reais você compra um controlador de calor. Esses controladores de calor menor, eles são um pouquinho mais baratos, em torno de 50, 60 reais, tá? Como que ele funciona? Você abre, você vai colocar os seus carvões aqui, tá? Dois ou três, depende de como você costuma fumar e resistência do seu fumo. E você fecha ele, se der, né? Se não der, você pode deixar aberto também sem problemas. Ele é feito, na maioria das vezes, em alumínio ou ligas, tá? Que contém alumínio, aço ou qualquer coisa metálica desse tipo. E... vamos lá. Como que ele faz a transferência de calor pro seu roste, tá? Se você olhar por dentro, ele tem algumas aberturas no final, tá? Então ele vai aquecer, essa parte de baixo vai estar em contato com a sua essência, com essas bolinhas. Sim, fica sujo demais, galera. Nossa, as motocas passam aqui. Fica sujo mesmo, tá? É, dá trabalho limpar isso aqui e é normal. Esse é uma desvantagem do controlador de calor. E você vai, quando você colocar o carvão, ele vai acabar aquecendo essa panelinha aqui. E ele vai passar o calor via contato na sua essência através dessas bolinhas aqui, tá? E também o ar passa por essas frestas que vocês estão vendo, tá? Então, quando você puxar, o ar vai passar pelo carvão, o ar vai ser aquecido e o ar aquecido vai entrar ali também pra ajudar a esquentar a sua essência, tá? Então é isso daí. Esse aqui, no caso, ele é cromado, tá? Tem uns sem cromação. Eu aconselho vocês a comprarem coisas que não são cromadas, tá? Que seja só o metal. Por quê? Esses cromados, esses banhos, geralmente eles acabam saindo, tá? E isso é um problema. Mas é isso, galera. Vamos colocar agora aqui, colocar o carvão e vamos ver como é que funciona isso daqui. Eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de usar o controlador de calor, beleza? Então, vamos lá. Bom, vamos falar agora um pouquinho das vantagens e desvantagens do controlador de calor comparado com o papel alumínio, tá? Uma das vantagens que tá assim na cara é que o controlador de calor substitui o papel alumínio, tá? Então você não tem aquele trabalho de esticar o papel alumínio, de furar e tudo mais. Basta você pegar e colocar ele em cima do rocha e colocar as peças de carvão dentro, tá? Isso poupa um pouco de trabalho e te dá mais conforto. Segunda coisa, o controlador de calor, ele otimiza um pouco o fluxo. Por quê que ele melhora o fluxo? Porque como vocês viram na parte de baixo, aqueles rasgos, aquelas entradas, a área, o volume de ar que entra é muito maior do que pelos furos de papel alumínio, tá? Pra você ter o mesmo fluxo em um papel alumínio, você teria que furar muito o seu papel alumínio. E se você furar muito, você acaba perdendo na parte de sabor, tá? Outra vantagem do controlador de calor é que essa tampinha que vocês estão vendo aqui, ela faz o papel de um abafador, tá? Então, você só coloca ela aqui em cima, tá? E com essa pecinha aqui, você vai virando e você consegue ajustar se você quer que ele fique mais abafado ou se você quer que ele fique mais aberto. Se você abafar, o calor vai aumentar, o carvão vai ficar mais aceso e você vai jogar mais calor pra sua essência, tá? Agora, uma das desvantagens que eu vejo no controlador de calor. O controlador de calor você tem um trabalho muito maior pra poder lavar ele, tá? Porque o controlador de calor ele acaba sujando muito a parte de baixo porque ele fica em contato direto com a essência. O melácio da essência que é o que faz a fumaça acaba grudando nessa parte de alumínio devido ao calor. E depois, cara, vai por mim dar um trabalho danado pra você poder limpar isso daí. Eu faço depois de um vídeo melhor falando como limpar o controlador de calor e hot, mas dá um trabalhinho, tá? Só que isso eu acho que é o de menos. Uma outra desvantagem do controlador de calor é que você acaba perdendo um pouco o sabor. Porque como ele acaba controlando um pouco mais, você acaba jogando um pouco menos de calor, a quantidade de fumaça é um pouco menor, tá? E o sabor também não é tão intenso do que quando você usa um papel alumínio. Como vocês podem ver, a quantidade de fumaça é um pouquinho menor, tá? Já tô no meio da sessão aí e eu tô com um carvão aqui dentro, tá? Eu tirei o outro porque tava queimando um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa é a fumaça do controlador de calor. Você pode usar dois ou três carvões, tá? Você consegue melhorar um pouco seu volume de fumaça se você jogar mais calor nele, tá? Só que você acaba gastando aí uma pecinha a mais de carvão pra quem tá com o bolso meio apertado aí. Mas eu acho que isso é o de menos. Você já tá fazendo uma sessão de argilho, você já comprou essência, carvão e tudo mais. Então um carvão a mais, creio que não seja problema pra ninguém, tá? Eu tô aqui com o papel alumínio, tá? Na maioria das vezes eu uso o papel alumínio no lugar do controlador de calor, porque particularmente eu gosto de fazer a furação, eu gosto de furar até o fundo do rocha e isso acaba melhorando a sua sessão, tá? Uma das outras vantagens que eu acho que é a maior vantagem do controlador de calor é que ele prolonga a sua sessão. Ele prolonga por quê? Porque por ele jogar um pouco menos de calor na sua essência, aí a evaporação da glicerina acaba sendo um pouco menor. Então acaba saindo um pouco menos de fumaça, isso é um fato, tá? Só que a sua sessão é mais prolongada, tá? Então se você tá em uma sessão mais social, você quer fumar um pouco mais com os amigos, você não tá... o foco da sua sessão não tá sendo apreciado o seu fundo. Então sim, cara, o controlador de calor é perfeito, tá? Se você opta por degustar uma essência, se é a primeira vez, se você tá fazendo review de uma essência ou coisa desse tipo, eu opto pelo papel alumínio porque é muito mais intensificado o sabor, tá? Grego, o que compensa mais? Papel alumínio ou controlador de calor? Não sei, na verdade eu aconselho você ter os dois, tá? Porque cada caso é um caso, então como eu disse, se você vai prestar uma essência, eu aconselho papel alumínio. Se você tá numa sessão mais social, que é que dura um pouquinho mais, ou o pessoal que tá na roda não sabe controlar muito bem o calor e acabar queimando a sessão, você pode usar um controlador de calor, tá? Uma outra coisa que eu quero deixar bem clara a respeito do controlador de calor é que o controlador de calor, como o próprio nome diz, é controlador de calor. Só que o fato dele se chamar controlador de calor não descarta que você tenha que fazer um controle de calor assim como no papel alumínio, tá? O seu respiro ele continua tendo a mesma função. O fato de você usar um controlador de calor não descarta o seu respiro, não significa que você simplesmente pode deixar a sua sessão rolando lá sem ter que dar uma controlada, bater o carvão e tudo mais, tá? O controlador de calor ele é em si um substituto pro papel alumínio, tá? Com essas vantagens que eu te falei, mas não que ele faça um controle exato do fumo e da essência, tá? Isso tem que partir de você, e se você pega com experiência, o tipo da essência, tem essências mais resistentes ou menos resistentes, mas no mais é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se curtiu, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, entra na nossa página do Facebook, curte lá, segue a nossa página que lá tem tudo. Então, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, galera, espero muito ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, beleza? Falou e valeu!